Agora que você conhece o meigo Nazareno Uma revolta se tornou sereno E a sua vida mudou pra melhor Agora não és mais escravo, já tens liberdade Tossa harmonia e felicidade Porque Jesus Cristo entrou no seu lar Agora não é mais preciso ir a chuazeiro Adorar boneco, nem gastar dinheiro Pagando promessa para melhorar Agora não é mais preciso ir atrás da cita Porque ela é cega, é surda e sem vida E está sempre presa no seu altar Agora não é necessário consultar os guias Nem fazer despacho de noite e de dia Nem bater zabumba para Satanás Não é preciso carregar o boneco gordinho Para trazer sorte e abrir o caminho Já tem Jesus Cristo na vida e no lar Não é preciso Romaria pra Jesus da Lapa Pra Jesus de Praga, já chega de Praga Saíste do Egito pra não mais voltar Saíste do Egito pra não mais voltar Agora não é mais preciso ir atrás da cita Porque ela é cega, porque ela é cega, é surda e sem vida E está sempre presa no seu altar Agora não é mais preciso ir atrás da cita Não é mais preciso ir atrás da cita Porque ela é cega, porque ela é cega, é surda e sem vida E está sempre presa no seu altar Vejo uma multidão caminhando juntos em procissão Buscando a Pedro, a Paulo, a Vizem Maria da Conceição Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé Clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai Não sabem o rumo sangro, neste deserto vivem sem paz Procuram atalhar e rejeitam a cruz Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus Não é a Virgem de Nazaré Aparecida e nem Tomé Não é São Pedro nem Damião Nem Pá de Cícero nem João Jesus de Praga nem do Bonfim Jesus da Lava não pode dar Ó Jesus Cristo de Nazaré Pode salvar, fazê-los feliz Tomar tua mão e te pôr de pé Cego, guiando cego Quem tem visão pode observar Tem um abismo à frente Procuram jamais acreditar Exército de salvo, lhes anuncia a salvação Porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai Não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz Procuram atalhar e rejeitam a cruz Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus Não é a Virgem de Nazaré Aparecida e nem Tomé Não é São Pedro nem Damião Nem Pá de Cícero nem Sansão Jesus de Praga nem do Bonfim Jesus da Lava não pode dar Só Jesus Cristo de Nazaré Pode salvar, fazê-los feliz Tomar tua mão e te pôr de pé Não é a Virgem de Nazaré Aparecida e nem Tomé Não é São Pedro nem Damião Nem Pá de Cícero nem Sansão Jesus de Praga nem do Bonfim Jesus da Lava não pode dar Só Jesus Cristo de Nazaré Pode salvar, fazê-los feliz Tomar tua mão e te pôr de pé Deixei a morte pela vida Deixei a morte pela vida Deixei a morte pela luz Deixei a guerra pela paz Deixei o santo morto por Jesus Deixei a mentira pela verdade Deixei o amar pelo mel Deixei a pobreza pela riqueza Deixei o inferno pelo céu Deixei a derrota pela vitória Desse negócio que eu ensaio muito bem Deixei o grito de gol pela glória Deixei o juazeiro Deixei com Jerusalém Deixei o juazeiro Deixei com Jerusalém Deixei o juazeiro Deixei com Jerusalém Deixei a senhora pelo Senhor Deixei a reba pela oração Deixei o capicismo pela Bíblia Deixei a hóspera pelo vinho e pelo pão Deixei a missa pelo culto Deixei a velha pela verdadeira luz A Maria deixei pelo Pai Nosso E me adoro pelo sangue de Jesus Deixei a derrota pela vitória Nesse negócio que eu ensaio muito bem Deixei o grito de gol pela glória O juazeiro deixei com Jerusalém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FALA BAIXO FALA BAIXO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PARALISIA PARALISIA A CIDADE NO BRASIL 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 Que esteve morto mas ressuscitou Ele está vivo para nos guardar Ele não foi tirado da água por um pescador Mas quando a água viu este Senhor Se abaixou pra ele por se mandar Ele jamais foi carregado pela multidão Mas sempre teve dela compaixão Multiplicando os pães para comer Nunca mandou fazer novena e nem romaria Mas deixou certo que haverá um dia Que numa nuvem vai aparecer Ele não fica preso num altar sem poder sair Mas está sempre pronto para agir Quando alguém seu nome chama Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada Mas a natureza ficou revoltada Ao ouvir seu grito e vê-lo expirar Então se verá O filho do homem Vindo sobre as nuvens Vindo sobre as nuvens com poder e glória Pronto pra reinar E tendo aparecido E tudo se cumprido E tudo se cumprido Não é preciso viajar de longe Não é preciso viajar de longe para o visitar De qualquer lugar que você chamar Ele está pronto pra te atender Não é necessário Não é necessário acender velas pra ele te ver De qualquer lugar que está você Ele te ilumina e te faz viver Você pode até não estar vendo agora a sua mão Mas ele a estende sobre a multidão Abençoando quem dá glória a Deus Você pode até não estar vendo também os seus pés Mas ele caminha entre os fiéis Só revelando o mistério do céu Ele não vive sendo carregado para todo lado Ele não é santo fabricado Que qualquer dinheiro se pode comprar Quando ele se move O vento e a nuvem lhe servem de carro Ele não é santo feito de barro Mas é Deus no céu, na terra e no mar Então se verá O Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Pronto pra reinar E tendo aparecido E tudo se cumprido Ao fim da peleja com sua igreja Ele vai morar Ó pátria madrida da idola trada Salve, salve Jesus Essa pátria padrona sadda salve salve Ó pátria madrida da idola trada sadde saudem Jesus Essa pátria padrona salve 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 Idolatrada com orófio e catibó Idolatrada com Maria e Conceição Idolatrada com mulher e futebol Com padre Cícero e com Frei Damião Idolatria é uma coisa do demônio Uma festa de Santo Antônio, de São Pedro e de São João Semana Santa, Natal e fim de ano Leva o povo pro engano por causa da tradição A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve Idolatrada com política e com novela Idolatrada com a denominação Mas se o diabo dá um nó e uma vela Para quem vive aos pés da televisão Idolatrada com a tal Copa do Mundo Que reúne todo mundo pra fazer adoração Fecha-se as portas dos comércios e das escolas Caldo de uma bola que não passa de ilusão A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve A pátria amada idolatrada, salve, salve Jesus Dessa pátria idolatrada, salve, salve É Romaria com o nome de missão Não é a parecida, mas é muito parecida Onde o comércio hangaria seus bilhões Até parece o vazio do padre Cícero Onde o adulto tem lugar no santuário O macumbeiro fala pro povo de Deus Um cheque gordo e uma alta posição Excelência, o importante é o que está no bolso seu Onde o levita só canta e se dá dinheiro Quem paga mais canta no melhor horário Eu sou o levita e minha cabeça vai a prêmio Porém se o Senhor Jesus mandar eu falo Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê Me dê a sua casa, Deus precisa de você Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê Me dê seu carro zero, Deus precisa de você Tá todo mundo querendo divulgação Pois afinal tem internet muito mais Mas para isso trago dinheiro na mão Se trouxe é pouco não canta, queremos mais Se preferir trago um passade alemão Você vai ter o privilégio de pregar Faça de conta que é pra fazer missão Mas é pro filho do patrão se esmobar Onde o levita só canta e se dá dinheiro Quem paga mais canta no melhor horário Eu sou o levita e minha cabeça vai a prêmio Porém se o Senhor Jesus mandar eu falo Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê Me dê a sua casa, Deus precisa de você Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê Me dê seu carro zero, Deus precisa de você Me dá, me dá, me dá, me dê, me dê, me dê Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dê Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, 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 me dá O que é isso?